Isto porquê? Porque quem dá educação a essas pessoas não nasceu com as redes sociais. Portanto, eu acho que nós não sabemos, nós pais, nós educadores, nós pessoas da sociedade, eu acho que ainda não percebemos o sentido da educação no mundo digital. Acho que não. Acho que aí, enquanto que eu acho que em todas as outras áreas que nós falámos, acho que existe claramente um caminho a ser, de uma forma muito forte, a ser trabalhado, acho que de um ponto de vista da educação na área digital, educação nos canais digitais, na área de social mídia, acho que talvez seja a área que está mais atrasada, mais atrasada. As pessoas não estão preparadas para educar os filhos sobre redes sociais, as pessoas têm medo das redes sociais para os seus filhos, todos os dias habitam nelas, mas têm medo de... têm medo de que tipo de conteúdos é que as redes sociais espetam à frente dos filhos, ok? Acho que no outro dia aquela notícia de que é porquinha pepa, ou lá o que é que é, aquele bonequinho que tinha uma coisa qualquer de cortar os pulsos e não sei o quê. Tipo, eu acho que as pessoas estão com medo do que é que as redes sociais podem fazer aos filhos. E eu que sou pai, ok agora, tenho uma filhota de um ano e três meses, não sei como é que ela vai reagir às redes sociais. Não sei como é que ela vai se reagir ao mundo digital. Ela já vai nascer com ele, não é? Portanto, ela já está cá. Ou, melhor, corrigindo, eu não sei como é que eu vou reagir à presença dela no mundo digital. Essas pessoas têm essa tarefa de trabalhar e elas não sabem estar no digital. Portanto, elas não podem ensinar alguém a estar no digital quando não sabem estar no digital, ok? E talvez, por isso eu acho que é um caminho que ainda está muito por fazer e pode ser muito perigoso. Quando, pá, já tive conversas de pais a dizer que, pá, instalam apps para saber o que é que os filhos estão a fazer, achar que o filho pode ter Facebook desde que ele sabe qual é que é para a suor, isso é assustador. E eu não estou a falar privacidade, não estou a falar nada disso. Estou a falar de uma coisa que é muito básica, que é confiança e, por outro lado, medo. E quando o medo é maior que a confiança, porque não é que o pai não sinta confiança no filho. Claro que sente confiança no filho, só que sente um medo do digital. E quando temos aberturas de telejornal a dizer pedófilo, a falar com o menino, com o menino de 5, 6, 10 anos no Facebook, há 2, 3 meses e os pais não viram, como é que nós não vamos ficar assustados com isso? Agora, eu uma vez li uma frase muito interessante e às vezes eu acho que nós temos um bocadinho, pá, aquela coisa de sacudir, não é? E uma vez, acho que até fui ali no LX Factory, eu ia subir as escadas e acho que tinha lá uma frase, não sei se foi lá ou se foi no outro lado qualquer, mas foi assim, não sei, tipo o estilo LX Factory. E dizia assim, na escola tu aprendes a ler, aprendes matemática, aprendes não sei o quê, em casa tens a educação. E às vezes eu não sei se é o papel da escola, eu acho que tem que haver um misto e acho que os pais têm que se aproximar mais da escola e não é largar o filho às 7 da manhã e ir buscar lá às 8 da noite. Eu disse há pouco atrás que, pá, eu pressiono muito a minha malta, mas quando há temas de família, pá, eu deixo de sufocar. Porque eu sufoco durante o dia, eu sufoco muito, mas quando há coisas de família, pá, tira o pé do acelerador, resolve lá isso e depois volta. Volta quando estivesse a 100%. Agora, acho que hoje o mercado efetivamente não nos deixa ser assim e acho que os pais o que tendem é um drag and drop das crianças na escola e é, pá, deixa aqui e a coisa vai se resolver. E no final, vem-me cá e quer o resultado e a criança tem que entrar e dizer, olá pai, como é que correu o outro dia? Está tudo bem? Pai, podes, por favor, abrir uma porta? Obrigado, pai, por me teres aberto. Não, não é isto que se aprende na escola. Portanto, eu acho que enquanto não houver uma aproximação dos pais à escola neste sentido digital, ok? Estás a dizer isto? Claro que devia haver, como há uns anos atrás, não sei se isso ainda hoje existe, mas havia, pá, a partir de um determinado ano havia umas aulas a ver com orientação sexual e todas essas coisas, certo, devia começar a haver aulas sobre orientação digital. O que é que tu queres ser nas redes sociais? O que é que tu queres ser no mundo digital? E certo, esse é um caminho que tem que se fazer, ok? Agora, se isso vem do governo, se vem por imposição, decreto de lei, blá, 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 pá, eu não sou político e nem quero ser. Uma coisa que eu te digo, não me atraem nada à política, ok? Portanto, eu não estou preocupado com isso, mas acho que do ponto de vista de comunidade e do ponto de vista de sociedade, claro que nós não estamos preocupados com isso, porque tenho uma filha que caminha para lá e que eu sei claramente que vou ter esses miedos todos, 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 todos eu vou tê-los, ok? E portanto, eu acho que hoje, do ponto de vista de educação, a única forma que eu vejo a se resolver este problema é efetivamente havendo uma aproximação entre os pais e a escola. E quando eu digo isto, não estou a falar de negócios que é ai, a educadora põe os resultados do filho em não sei o que, numa plataforma online e que depois partilha vídeos bonitos num grupo de Facebook. Pá, isto não é cultura digital. Isto é vaidosismo, ok? É a escola a querer mostrar que o seu filho já aprendeu a dizer o A, o B e o C. Isto não é educação digital. Isto é utilizar ferramentas digitais. Portanto, e este tema sim, este tema é muito preocupante a mim e pá, e é um tema que de vez em quando me venho, porque a minha filha tem um ano e três meses e eu, como eu estava a dizer no início e depois acho que até nem concluí esse raciocínio eu sempre trabalhei, pá, overnight long, ok? Três, quatro, cinco, seis da manhã. Quando nasceu a minha filha eu decidi que chegue a casa às sete e pouco, ok? E não trabalho mais. Eu ponho o telefone de lado, PC, a não ser que seja algo urgente ou só um que está em baixo, ok? Mas afasto isso. Acordo todos os dias às cinco da manhã e começo a trabalhar às cinco da manhã. Todos os dias. O meu dia começa às cinco da manhã. Todos os dias. Às nove da manhã, quando as pessoas estão a começar a trabalhar, eu já vou com quatro horas de trabalho. Ok? Eu já estou com um ritmo frenético. Vou tomar o meu banho, chego ao escritório para volta das dez e tal. Se não tiver reuniões, ok? Isto para quê? Para conseguir separar-me do tal mundo digital. Porque, pá, João, trabalhas com as redes sociais. Como é que não estás sempre nas redes sociais? Depois tem que estar, tenho. Mas se eu não tivesse esta sanidade de sair das redes sociais... E isto para dizer o quê aqui? Eu tenho este esforço, eu faço este esforço de que tanto não vá o telemóvel para o quarto, por exemplo. Deixo cá fora. Mas mesmo assim, e todo este esforço que eu faço genuíno, mesmo assim, a minha filha pega no telemóvel e sabe clicar. E clica. E começa pã, 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 que é lá o papagaio agora da Xana Toc Toc, o papagaio trapalhão ou não sei o quê. E já sabe o que é o papagaio trapalhão e o panda e essas coisas todas. E que, se a Verónica pega no telemóvel para ligar o telemóvel à Croncast, da Croncast para começar a dar os conteúdos que nós queremos que ela veja, mal a Verónica pega no telemóvel, ela faz assim à cabeça para a televisão. Pá. E às vezes eu digo assim, e nós fazemos um esforço verdadeiramente grande para não estar com os telemóveis, para não estar com essas coisas todas. Pá, e como é que isto acontece? Efectivamente, tu não consegues controlar. Tu não consegues controlar. Não, é porque o tio desmodela o comportamento constantemente. E não é na escola que ela aprende isto. Ela não está na escola. Não é com os outros. É connosco que ela aprende isto. E às vezes acho que os pais não têm essa sensibilidade, que é em casa que eles aprendem isso. É em casa que eles aprendem a estar no Facebook. É em casa que eles aprendem a comentar e a fazer coisas menos boas, certo, na internet. Quando o pai diz assim, ou a mãe diz para o pai, olha, já viste? Olha esta que gorda. Ui, já viste esta? Aqui a dizer que é muito feliz com o marido e está sempre a discutir. É isto que os miúdos estão a captar das redes sociais. E depois replicam nas redes sociais isto. E eu vei o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri